A revista Veja desta semana traz com capa uma entrevista com o Jair Bolsonaro alegando que a chance de golpe é zero. Veja só, a capa da revista Veja é simplesmente afirmando que a chance de golpe é zero, ou seja, o Jair Bolsonaro vai ficar quieto, vai respeitar as instituições. Não é interessante de se aplaudir esse tipo de coisa? Poderia sim, mas o caso não seria tão grave se a gente não estivesse falando de que um presidente da república, ele decide que vai ter eleição e que a eleição vai ser respeitada, ou seja, não vai ter golpe, então pode ficar tranquilo que a eleição vai ser respeitada. Quer dizer, estamos a mercer da vontade de um presidente da república, se ele dá golpe ou não. A outra ponta é a seguinte, essa revista Veja, ela faz uma entrevista tentando passar a ideia de que o Jair Bolsonaro é boa praça e que é melhor ele continuar como está no trono, como se diz no poder, mas que fique quietinho para não prejudicar, não assenhar os ânimos. Ou seja, até mesmo pode-se pensar, Bolsonaro, você pode ficar aí, pode até ser reeleito se você ficar quieto. Mais uma vez, podemos perceber claramente que há uma articulação da elite representada aí, pela revista Veja, no sentido de dizer, olha, Bolsonaro está sendo ótimo para a elite. Não bastou o golpe de 2016 que derrubou a presidente Dilma, não bastou o conluio da mídia, do judiciário, dos promotores, principalmente da Lava Jato, não bastou isso para que não acontecesse coisas piores. Então, o que é que nós temos? Um passa-pano nessa história aí. Muito complicada essa história porque com essa reportagem aí, a revista Veja declara, assina uma testada de que a elite está muito satisfeita com o Bolsonaro, salvo essa questão aí da imagem, esses barulhos que ele faz o tempo todo aí, dizendo que vai dar golpe, isso, aquilo. Então, mas ela está muito satisfeita até porque o Estado mesmo está de vento em polvo. O projeto neoliberal está de vento em polvo. A destruição do Estado está de vento em polvo. Já tivemos a reforma trabalhista na época do Temer, a reforma da Previdência, agora a reforma administrativa que vai praticamente prejudicar mais ainda os funcionários públicos. Essa é a realidade. Portanto, o que nós percebemos aí é que a Veja passa pano para o Bolsonaro e quem sabe, na ausência de uma terceira via para superar o presidente Lula, podemos ir com o Bolsonaro novamente. É o que a elite pensa, né? Por que não ir com o Bolsonaro paz e amor? Essa é a imagem, a mensagem que, de fato, a revista Veja deixa. O que você acha de tudo isso? Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades.